Eu destaco no nosso Facebook, Facebook da TV Alterosa, a Prefeitura de Três Corações divulgou uma nota contra fake news na cidade. Tá aí na nossa página, olha só. A Prefeitura de Três Corações esclarece que o fake news sobre uma morte por coronavírus no Hospital São Sebastião, a notícia ainda trazia informação de que isso estaria sendo escondido da população. E isso não procede. Todos os casos, segundo a Prefeitura, relacionados à pandemia, são divulgados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Então, isso aqui era um fake news, vagabundos fazendo fake news neste momento. Quem faz isso é criminoso e se a polícia, logicamente, se souber quem é, o cara vai pro pau.